Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens, conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente, investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo, um grande abraço. Começa a partir de agora o nosso programa Alta Qualidade, agora em 2020. O Alta Qualidade completando nove anos de sucesso na sua TV. Queremos agradecer a todos que nos acompanham, todas as famílias que assistem o Alta Qualidade pela TV aberta no litoral de São Paulo. E que assistem o nosso programa também pelas redes sociais. A Adriana Lima vai trazer agora quais são os destaques do programa de hoje. Boa semana pra você, Adriana. Boa semana pra você também, Cláudio Barazal. O Alta Qualidade de hoje vai mostrar o segundo boletim do Monga Verão 2020. Direto da Avenida Dudu Samba, no centro de Mongaguá. O maior festival de música do litoral sul, em praça pública e de graça. Trouxe mais duas grandes atrações que você confere hoje, aqui no programa. E convidamos a fonoaudióloga Aline Cabreira, da Excellence Aparelhos Auditivos, para falar sobre os problemas que idosos enfrentam com a perda auditiva. E o que a família pode fazer para ajudar no processo desta reabilitação. Assista hoje, aqui no programa. E você também pode ouvir a nova Rádio Leve, de graça. Baixando agora o nosso app exclusivo para Android e iOS. No app você pode se comunicar diretamente com a nossa equipe da Rádio Leve, pedindo o seu sucesso. E mais, interagir com as redes sociais e o nosso website. Baixe agora e curta a Rádio Leve, que está fazendo o maior sucesso. Ouça você também. Baixe agora o aplicativo para smartphone e tablet. Leve, como a vida deve ser. Rádio Leve. A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com apresentação de Cláudio Marazal. No ar, Alta Qualidade. Alô amigos do Alta Qualidade, sejam bem-vindos. Está no ar, o segundo boletim, Monga Verão 2020. Assista agora, Monga Verão, o show do litoral em alta qualidade. Amigos do Alta Qualidade, mais uma vez aqui no Monga Verão, esse sucesso total. O Monga Verão é o sucesso da Baixada Santista, da nossa região metropolitana. Shows totalmente gratuitos à nossa população, aos nossos turistas. Com a presença maciça do público, as pessoas realmente lotando os comércios. Prestigiando esse momento importante aqui na nossa cidade. Mostrando realmente essa qualidade que nós temos dos nossos pontos turísticos. Juntando com essa atração maravilhosa que nós temos preparado com muito carinho. Nós preparamos com muito carinho para toda a nossa população e os nossos turistas. Eu acho que isso tem feito a diferença de todos esses eventos que nós estamos fazendo aí. Desde dezembro, desde a parada do Natal, Ano Novo, Queima de Fogos. É o mais importante, com segurança, com tranquilidade. Famílias vindo prestigiar esse momento aí. Tem muita coisa ainda pela frente, onde nós paramos a nossa festa somente lá no Carnaval. Então, grandes atrações aí que vai vir durante esse Monga Verão 2020. É um prazer enorme estar aqui no Alta Qualidade. É um prazer enorme estarmos aí em frente mais uma vez. Fazendo com que a nossa cidade seja de destaque na nossa região. Com o potencial turístico que Mongaguá tem. O Monga Verão 2020, aqui direto de Mongaguá, da Dudu Samba, apresenta todo final de semana, sexta, sábado e domingo, shows gratuitamente. Quero mandar um abraço ao nosso prefeito, Márcio Cabeça, por realmente comandar esse grande evento de caráter turístico, né? É uma oportunidade para os nossos amigos, moradores, aqueles que não têm condições de assistirem aí aos shows em grandes casas de espetáculos em São Paulo, terem a oportunidade de assistir gratuitamente aqui em Mongaguá. O Monga Verão também incentiva o turismo da cidade. Traz aqui moradores, mais pessoas para investir na cidade. Os comerciantes felizes, vendem mais. Os nossos amigos construtores também vendem seus apartamentos. E, consequentemente, o Monga Verão ajuda e muito a alavancar o turismo de Mongaguá. Alô, você de todo o litoral, Mongaguá está de braços abertos para recebê-los. Shows gratuitos, toda sexta, sábado e domingo, aqui no centro de Mongaguá. E conheça agora as atrações do Monga Verão 2020. Dia 17, sexta, show gospel de Bruna Carla. Dia 18, sábado, show com Frei Gilson e depois o pagode do grupo Vôo para o Sereno. Dia 19, domingo, dois sertanejos incríveis, Fernanda Salgado e Gustavo Mioto. Dia 24, sexta, a sensação do momento, Melim. Dia 25, sábado, Edson e Hudson. Dia 26, domingo, super show sertanejo com Matheus e Cauã. E dia 2, de fevereiro, encerrando o Monga Verão 2020, o fenômeno DJ Alok. Dia 26, domingo, dois sertanejo com Matheus e Cauã. Dia 26, domingo, três sertanejo com Matheus e Cauã. Dia 26, domingo, três sertanejos com Matheus e Cauã. No verão, o consumo de água aumenta. Se todos ajudarem, não vai faltar alegria, diversão, nem água. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Rádio Leve Preste atenção porque a partir de agora você vai conferir as melhores promoções da semana do Sanbras O shopping dos fabricantes do Brás São roupas, calçados, acessórios, moda praia, moda fitness, moda íntima Com preços realmente incríveis Preste atenção E na Rua E, loja 5, você encontra vestidinhos maravilhosos do PLGG Várias cores, vários modelos e várias estampas a partir de R$ 25 São modelos incríveis pra você aproveitar E não é só isso, você encontra também modelos maravilhosos de blusinhas, lindos modelos estampas Você encontra amarradinho, ciganinha, várias estampas também com poá E modelos incríveis a partir de R$ 15 Sanbras, o shopping dos fabricantes do Brás Anote já o endereço Conselheiro Rodrigues Alves 350, bem próximo a Conselheiro Nebias O horário é super extensivo, de quarta a sábado, das 10 da manhã às 20 horas Domingos e feriados, mais fácil ainda, das 10 às 17 horas Sanbras é o lugar de comprar barato O shopping dos fabricantes do Brás A Nobel do Brasil você já conhece e traz pra você grandes novidades Conheça agora a linha de limpeza profunda Este é o Limpa Forno de Abo Verde Spray Que dissolve gorduras encrustadas em fornos, chapas e grelhas de ferro O lava-louças para máquina Samy Gel Concentrado 2 em 1 é maravilhoso Limpa e dá brilho em suas louças e talheres com um único produto A linha Reax cresceu e está de cara nova Com o lava-louças em gel concentrado com anti-odor Em cinco versões Cristal Capim-limão Neutro Maçã verde E coco E mais uma grande novidade da Nobel O Easy Foods Que lava e desinfeta frutas, legumes e verduras Eliminando 99,9% dos germes e bactérias Garantindo uma vida ainda mais saudável para toda a sua família E agora a grande novidade da linha Nobel do Brasil O grande destaque vai para a esponja Reax Aprovada por todos os consumidores da Nobel do Brasil Remove facilmente as sujeiras mais difíceis Utilizando apenas água Suas paredes, pisos, portas, rodapés e móveis Além de louças sanitárias Ficarão livres de marcas de giz de cera, canetas, manchas e encardidos Aprovado 100% por quem já utilizou E você encontra os produtos da Nobel do Brasil Nos principais supermercados Padarias, farmácias, empórios Materiais de construção, distribuidoras Grandes atacados E na Casa Luanda Supermercados Aqui em São Vicente Com a equipe do Sr. Manuel Diretor da Rede Litoral Entre em contato com a Nobel do Brasil Através do representante comercial José Ananias Quais os telefones para entrar em contato? José Ananias 3299-2058 Tem também o celular 997-1269-17 Se preferir, entre em contato através do e-mail joseananias.com Nobel do Brasil Com produtos para você e para o seu lar Estou aqui para trazer mais novidades para você da ABS Imóveis É uma empresa que vende, aluga e administra imóveis em Cubatão e em toda a Baixada Santista Há mais de 25 anos negociando com credibilidade de imóveis e empreendimentos Confira agora as oportunidades de imóveis novos da ABS Destacamos esse empreendimento no bairro do Jardim Casqueiro Edifício Spain Tower Com unidades a partir de R$ 175 mil e vaga na garagem E para quem procura o bairro da Vila Nova Edifício Colina del Castel Com unidades a partir de R$ 185 mil e vaga na garagem Mais um lançamento na Vila Santa Rosa Edifício Amsterdã Com unidades a partir de R$ 160 mil e vaga na garagem E tem mais E para quem não abre mão de morar em uma ótima casa A ABS destaca Ampla casa no Parque São Luís No Jardim Casqueiro Com três quartos mobiliados Com armários nos quartos e cozinha Uma suíte Sala de jantar Moderna sala Áreas churrasqueiras Garagem e lavanderia Conforto e segurança No bairro mais residencial da cidade 300 metros quadrados de área para o seu amplo lazer com sua família Mude hoje mesmo e aproveite Consulte a equipe ABS A ABS Imóveis espera por você Não é isso Wagner? Isso mesmo Andressa Toda a nossa equipe da ABS Imóveis tem oportunidade para vocês no mercado imobiliário Procure a ABS em suas três unidades Estamos aqui para realizar o seu sonho ABS Empreendimentos Imobiliários Ligue 13-3361-8686-3363-2209-3361-8019 Acesse absimóveis.com.br A Excelência Aparelhos Auditivos está em novo endereço Oferecendo a você a tecnologia com os melhores profissionais Que vão lhe ajudar a redescobrir o prazer de ouvir bem Agende uma avaliação com os profissionais da Excelência Escute a vida no máximo Excelência Aparelhos Auditivos em novo endereço Rua Júlio Conceição 296 Loja 4, Térrio Na Vila Matias, em Santos Na unidade do prédio da Clínica Multimagem Olá, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite E hoje eu vim falar sobre um problema que acomete 14% da população mundial A perda auditiva Um a cada três pessoas acima de 65 anos Possuem algum grau de perda auditiva E cada vez mais os jovens estão sendo acometidos também Devido à exposição excessiva aos ruídos Diante disso, eu como fonoaudióloga Após analisar alguns estudos E até mesmo a rotina do dia a dia, do trabalho Percebi que a perda auditiva é um problema de saúde pública Que deve ser investigada, diagnosticada e tratada Adequadamente Como você pode identificar que está com problemas de audição? Alguns sinais são importantes, como Falta de atenção Dificuldade de ouvir no telefone De entender a televisão Queixa de zumbido também é um sintoma que já pode ser decorrente da perda auditiva Isolamento social Que a pessoa acaba se isolando devido à dificuldade mesmo de compreender uma conversa em grupo, por exemplo E muitas vezes a família, quem percebe os primeiros sinais Principalmente pela dificuldade do paciente em aceitar o problema Mas a partir do momento que ele vem ao atendimento Que ele consegue testar esse aparelho auditivo E perceber a melhoria na comunicação, no dia a dia, na sua casa Ouvindo o telefone melhor Ouvindo melhor e entendendo melhor a televisão Numa conversa em grupo Numa mesa de almoço no domingo Com a família Ele percebe que vale o investimento no tratamento E desta forma, o paciente fica mais calmo Se torna mais sociável E consequentemente, toda a família fica mais feliz Existem vários tipos e graus de perda auditiva O médico e o fonoaudiólogo são os profissionais capacitados para diagnosticar e tratar esses casos O uso do aparelho auditivo costuma ser o tratamento mais indicado Principalmente nos casos de presbiacusia E o que é isso? A presbiacusia é a perda auditiva gerada pelo processo natural do envelhecimento das células do ouvido E é muito fácil você conseguir resolver esse problema de audição Quando o paciente nos procura Inicialmente ele passa por uma triagem E em seguida um dos nossos profissionais Atende, realizando uma anamnese completa Para entender um pouquinho o histórico desse paciente Realiza uma audiometria, avaliação audiológica Onde a gente analisa o quanto esse paciente ele escuta E qual o grau da sua dificuldade Tudo isso é orientado durante o atendimento E em seguida a fonoaudióloga faz a seleção, indicação e adaptação desse aparelho auditivo E o profissional, o audiologista, ele vai analisar e verificar o benefício desse aparelho na orelha do paciente Através de medidas objetivas e subjetivas Muitas pessoas ainda tem muito preconceito em relação ao uso do aparelho auditivo Mas isso já acabou Realmente os aparelhos são muito estéticos, anatômicos e mais modernos, tecnológicos A parte da adaptação, ela se torna mais fácil também Agende uma avaliação com a nossa equipe E vem verificar se você tem algum grau de perda auditiva Estamos esperando por você Com a orientação de um profissional especializado, você vive melhor e com qualidade de vida Hoje, convidamos o fisioterapeuta Peter Leandro, que nos traz uma dica muito importante Eu quero destacar a importância da fisioterapia esportiva Muito procurada por atletas e praticantes de atividade física Ela atua não só na reabilitação, como na prevenção das lesões As avaliações realizadas pelo fisioterapeuta são fundamentais para determinar que tipo de tratamento será realizado Como, por exemplo, a recuperação pós-prova ou treinos E o fortalecimento muscular, que pode ajudar na performance do seu esporte E se você sofre com dores na coluna, existe o método de reeducação postural global, o famoso RPG Que trabalha as correções posturais e o método Pilates, que ajuda na flexibilidade e alívio das dores Agradecemos mais uma vez o convite e se você tiver dúvidas sobre qualidade de vida e saúde, estamos à disposição Ele é preferência nacional e não pode faltar no prato de qualquer brasileiro Fonte de proteínas, cálcio, ferro e muitas fibras, o feijão é referência nacional Você encontra o feijão Tio Jota em três versões nos melhores mercados da nossa região O feijão fradinho, o feijão carioca e também o feijão preto E se você pretende obter o feijão Tio Jota por atacado aí no seu comércio, na sua mercearia É só entrar em contato com um representante aqui da nossa região, do litoral paulista, que é o Ananias Para obter mais informações sobre o feijão Tio Jota 3299-2058 997-1269-17 É mais saúde para você e para toda a sua família com feijão Tio Jota Vai fazer a sua festa! Aproveite as promoções da Cacau Center Especial Chantilly Várias marcas, só R$ 7,99 cada Estabilizante Liga Neutra para sorvetes e sobremesas, marca Marve, só R$ 2,99 Marve Gel Plus para sorvetes e confeitaria, só R$ 4,99 Kid Cascão Mix, caixa com 120 unidades, só R$ 32,99 Cestinha Marve, caixa com 120 unidades, só R$ 29,99 Caixa de 1 kg de biju baunilha Marve, só R$ 22,99 Base para sorvetes e sobremesas Marve, diversos sabores, a partir de R$ 2,79 cada Cacau Center, na Prefeito José Monteiro, 744, próximo ao Carrefour em São Vicente Acesse e saiba mais www.cacaucenter.com.br Cacau Center, a sua festa começa aqui! Festas, ano novo está aí, você está preocupado como fazer aquela alimentação saudável para as suas visitas e para a sua família? Eu tenho uma grande solução, viva lá fruta da natureza para a sua mesa, não é isso, José? É isso mesmo, Adriana Aqui a gente encontra frutas, verduras e legumes da estação para você e para a sua família Isso mesmo, agora é a época do calor, a gente tem que consumir uva, laranjas, lixia, a romã, as frutas da estação Agora, é claro que a gente gosta de praticidade, pensou em praticidade, pensou em viva lá fruta Principalmente naqueles produtos fracionados, higienizados, prontinhos para a gente fazer aquela deliciosa maionese, a sopa, não é isso? Isso, tudo preparado para facilitar o dia a dia, né? Os legumes tudo picadinho, tudo selecionado, kit maionese que já vai preparado, é só cozinhar e fazer a sua maionese Tem chuchu picadinho, tem batata, tem cenoura, tudo picadinho, tudo higienizado, tudo embalado a vácuo E atenção empresas, podem também mandar os seus pedidos pelo WhatsApp, pode ligar para o nosso telefone, que é o 974014469 Tudo isso a cara do verão, né? E você pode pedir também pelo delivery, 3349-6008 Olha só que facilidade para você ter muita saúde para você e para a sua família, não é isso? É isso mesmo, e o delivery do Viva Lá Fruta não cobra taxa de entrega Olha só, não cobra taxa de entrega, então venha correndo também aqui para o nosso endereço É Conselheiro Nebias 483 Em frente à Capitania dos Portos, Viva Lá Fruta A feira agora é aqui Preste muita atenção porque a partir de agora você vai conhecer as melhores promoções do Sanbras O Shopping dos Fabricantes do Brás São mais de 160 lojas reunidas em um só lugar com as melhores promoções dos fabricantes do Brás É isso mesmo, você não precisa mais ir a São Paulo para conhecer as melhores promoções dos fabricantes do Brás Com preços realmente incríveis Preste atenção Na Rua Loja 3 você encontra vários modelos de shorts Um, R$ 35,00, três peças por apenas R$ 100,00, aproveite E não é só isso, você encontra também aquela saia que você tanto quer curtinha Uma peça R$ 35,00, mas aí você vai querer três, com certeza, né? Paga apenas R$ 100,00, corre, aproveita Sanbras, o Shopping dos Fabricantes do Brás Anote já o endereço Conselheiro Rodrigues Alves 350, bem próximo a Conselheiro Nebias O horário é super extensivo, de quarta a sábado, das 10 da manhã às 20 horas Domingos e feriados, mais fácil ainda, das 10 às 17 horas Sanbras é o lugar de comprar barato O Shopping dos Fabricantes do Brás Alô galera, Launa Prado por aqui, falando com a galera do Alta Qualidade Acompanhe hoje no Boletim Eu tô fazendo parte pela primeira vez do Monga Verão 2020 Muito feliz de estar aqui, fazendo parte dessa festa linda Quero agradecer a todos vocês por estarem acompanhando e cobrindo tudo Super beijo E nessa segunda semana do Monga Verão, dia 10, teríamos a apresentação do DJ Alok Muito expectativa, realmente estávamos ansiosos e, graças a Deus, nasceu aí o filho do Alok E ele não pôde comparecer, remarcando aqui a sua apresentação em Mongaguá para o dia 2 de fevereiro Então tá aí, todo mundo convidado, dia 2 de fevereiro, encerrando o nosso Monga Verão 2020 Alok aqui na Dudu Samba E no sábado tivemos um show sensacional com o Detonautas Dudu Samba lotada, cantando, brincando, se divertindo com o Detonautas Salve, salve galera do Alta Qualidade, nós somos o Detonautas Rock Club Para a gente é uma satisfação enorme estar aqui em Mongaguá Participando desse evento maravilhoso Monga Verão 2020, tá ligado? É o nosso primeiro show do ano, então a gente vai levar essa energia positiva daqui Para o resto da nossa turnê inteira Muito obrigado por vocês darem essa oportunidade para a gente poder começar o ano com o pé direito Com o pé esquerdo, com o corpo inteiro, com a alma e com o coração Valeu, tamo junto, um abraço E no dia 12, para encerrar a segunda semana do Monga Verão 2020 A Dudu Samba lotada Para assistir Lauana Prado A revelação aí da música sertaneja do ano de 2019 Fazendo um show sensacional Galera, é o seguinte, 2020 é um ano muito especial para mim Estou aqui pela primeira vez em Mongaguá Muito contente de poder iniciar o ano de 2020 nessa festa linda Espero poder voltar mais vezes E que vocês aí estejam sempre acompanhando o meu trabalho Tem DVD novo aí, já lancei uma parte Vocês acompanhem tudo aí também Vai ser super prazer voltar aqui e trazer o meu trabalho para vocês, tá bom? Valeu! E não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que você está me prometendo agora Quer ouvir? E ele está no vivo agora Alô amigos do programa Alta Qualidade Estamos aqui no Monga Verão 2020 Para o segundo boletim do Monga Verão Para avisar você, convidar você Para vir fazer parte dessa super festa Tudo com cobertura do programa Alta Qualidade Uma infraestrutura maravilhosa Que o prefeito Márcio Melo Gomes Preparou com muito carinho com toda a sua equipe Com segurança da polícia militar A segurança da nossa GCM O nosso departamento de comércio Trabalhando direitinho com os nossos vendedores ambulantes Realmente uma estrutura muito bem montada E elogiar o trabalho do meu querido amigo Moizinho Nosso diretor de eventos Que não mede esforços para acertar todos os detalhes Para que tudo realmente saia muito perfeito Em Alta Qualidade Monga Verão 2020 E vai rolar a festa O fogo do tempo mandou avisar E vai rolar a festa Vem para Mongaguá Vem prestear Show totalmente gratuito Show de qualidade As famílias participando E já para o Alta Qualidade Para os três pesquisadores do Alta Qualidade Já preparando um carnaval diferente Esse ano, abertura do carnaval com o Diogo Nogueira Fazendo algo totalmente diferente da nossa região E fazendo que Mongaguá seja esse destaque Que sempre foi, sempre vai ser Porque aqui tem trabalho com responsabilidade A nossa cidade, o nosso povo e os nossos turistas E como disse o nosso prefeito Márcio Cabeça Que eu mando um abraço para ele Monga Verão 2020 Sucesso! Toda semana Sexta, sábado e domingo Shows gratuitos Aqui na Dudu Samba Venha participar Venha presidiar Você será muito bem-vindo Estamos encerrando mais uma edição do Alta Qualidade Na próxima semana, nesse horário Nessa mesma emissora em TV aberta Para todo o litoral de São Paulo A gente retoma com mais um programa Alta Qualidade Eu já quero agradecer a você Que nos assistiu em TV aberta E você que assistiu o Alta Qualidade Pelas redes sociais Que você tenha uma semana maravilhosa Porque tudo na vida tem de ter Alta Qualidade Obrigado pela grande audiência Até o próximo programa Música 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 Você acabou de assistir Programa Alta Qualidade Com Cláudio Barazal Oferecimento Clínica Multimagem Alta tecnologia em imagens Conheça as novas instalações E Colégio Integração Em São Vicente Investindo no presente Construindo o futuro de sucesso Música